Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, trouxemos algumas ações que praticamos em prol da natureza. A sustentabilidade é o futuro, e nossa empresa de artigos em pedra sabão está comprometida em proteger o meio ambiente. Desde a nossa fundação, temos uma missão clara, criar produtos de alta qualidade de maneira sustentável, e é exatamente isso que fazemos todos os dias. Nada se perde. Na nossa fábrica, reutilizamos e reciclamos, transformando-os em novos produtos. Cada um dos nossos produtos é pensado para ser durável e eco-friendly, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e, consequentemente, o consumo de recursos. Nosso compromisso vai além da produção. Ao redor de nossa empresa, realizamos o plantio de mudas frutíferas, servindo de alimento para toda a fauna local, além de embelezar a nossa fábrica. As mudas frutíferas são produzidas em nossa fábrica para serem plantadas ao redor. Além disso, temos a captação de água. Pela calha, é uma prática sustentável, que permite o aproveitamento da água da chuva para diversos usos. A água, utilizada na máquina de cortar pedra e sabão, é direcionada para um poço. Posteriormente, essa água é retirada do poço e armazenada em uma caixa de água específica para jogar água nas plantas. Junte-se a nós nessa jornada sustentável. Escolha produtos que fazem a diferença e ajude a construir um futuro melhor para todos.